Como encontrar o celular Android perdido ou roubado? Vai que você esqueceu em algum lugar, vai que você perdeu dentro de casa Você pode até soltar um som para que você possa encontrar esse telefone Eu faço isso o tempo todo, volta e meia eu perco meu celular Mas eu consigo encontrar com outro dispositivo, ele faz um barulho e um encontro de volta Também tem a questão do telefone ter sido roubado, dá para você ver inclusive no GPS Para onde esse celular foi e você tem algumas facilidades Antes de eu compartilhar, vou pedir para você se inscrever no canal, vou pedir para você apertar no sininho Vou pedir também para você seguir a gente lá na rede vizinha se você quiser, vou deixar aqui embaixo os endereços E se você quiser ver nos comentários, sempre tem alguém para te ajudar E nesse tipo de vídeo aqui tem uma bronca ou outra, às vezes um problema de login Porque para obviamente você rastrear um celular, você tem que ter pelo menos a senha do Google ao qual esse celular está cadastrado Bem, eu vou começar pelo mais simples e mais rápido porque esse aqui resolve boa parte dos problemas Então você vai digitar aqui no teu navegador ou de um outro celular ou de um computador De preferência em um lugar onde você já tenha feito login com a sua conta Google Então você acessou um Gmail, você acessou alguma outra coisa com a sua conta Google de outro dispositivo Dê preferência para esse dispositivo, senão ele vai te pedir um login e senha E você vai ter que ter métodos de acessar esse seu login e senha sem o celular próximo Então às vezes ele pode mandar um SMS para um telefone, um chip Que se você perdeu esse chip vai ter que recuperar em outro celular Às vezes você pode receber um e-mail e outro e-mail para poder recuperar a sua conta Google Ou você pode colocar um celular de um terceiro, que seria uma pessoa de confiança para poder recuperar a conta Google O Google sempre dá um jeito de recuperar a sua conta Então, bem, você vai acessar o dispositivo remoto, o outro dispositivo, um celular, um computador Vai colocar google.com, o link também está na descrição desse vídeo aqui Para você não ter que colocar links errados ou buscar no Google e acabar encontrando um fake Então o link é google.com.android.find, F-I-N-D, find ou find em inglês Find é encontrar Aí você vai clicar aqui e ele já está procurando o meu dispositivo Aí pronto, ele meio que já encontrou Aí ele diz aqui no GPS, na tela E vamos imaginar que esse dispositivo aqui, esse dispositivo que eu estou procurando Ele está afastado de mim, ele está debaixo de uma coberta Aí eu posso colocar aqui, tocar som E ele vai fazer o som tocar aqui Ouça Esse barulho aqui, espero que esteja saindo no áudio É o barulho do telefone perdido Você pode proteger o seu dispositivo se ele estiver perdido Ou você pode deletar tudo que está nele e voltar ao que estava de fábrica Caso você não consiga encontrá-lo Aí você pode fazer isso aqui, assim que ele voltar para o Wi-Fi O Google manda o comando para ele resetar Problema número 1 Essa tela só aparece de primeiro aqui quando você está logado Então se você tentar fazer esse login Na verdade, se você tentar acessar a conta No caso aqui, google.com.android.find Ele vai pedir o login do Google Então você vai colocar o seu login em senha E ele vai aparecer a tela Se ele barrar por qualquer motivo Ah, eu preciso mandar uma mensagem para o celular que está roubado Você vai clicar em acessar de outra forma Tem um botãozinho de acessar de outra forma Aí você vai escolher outros métodos para acessar a sua conta Ou colocando códigos extras Ou mandando para um outro e-mail Mandando para um terceiro O Google vai dar um jeito de acessar a conta para você Se por acaso não der Aí você tem que mandar uma mensagenzinha para o Google Pede suporte para eles Que nem sempre você consegue acessar a sua conta Tem algumas dificuldades Espero que consiga Espero que tenha funcionado para você Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar Coloque nos comentários, caso tenha conseguido Um grande abraço e até a próxima Yeah Uh Um grande abraço e até a próxima Um grande abraço e até a próxima